Onde você quer comer na casa do dever doce e hoje eu gostaria de ensinar Não vai ter mais tempo, onde a paz se levou. Não vai ter mais tempo, onde a paz se levou. Seu chame você é menor, se bater na terra. E o tempo que você chora, se bater na terra. Hoje a vida não é o melhor, se bater na terra. Se bater na terra, se bater na terra. Se bater na terra, se bater na terra. A solidão, vida é só pra você. Quando o amor chega o margeiro, não sei o que é que é bom. Mas a luz ilumina teu navio, não sei o que é que é que é que é. Se bater na terra, se bater na terra. Só pra quem tira a dor, se bater na terra. Junto com a nossa senhora, se bater na terra. Ou pra galera, se bater na terra. Se bater na terra, 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 se bater na terra.